E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, a gente veio trazer aqui pra vocês a restauração que a gente tá fazendo naquela bike que vocês viram esses dias, uma Calóia Lúmino, bem antiguinha. Vamos lá, roda a vinheta! Então galera, pra começar a mostrar pra vocês, vamos lá no quadro da bike, que o Claudio tá dando aquele talento, né? Vamos lá mostrar pra vocês, a gente já desmontou o quadro e vai dar um talento nele, deixar a bicicleta bem redondinha. Então a primeira coisa que a gente vai fazer nesse quadro é o polimento, né? E depois a gente vai ver a relação, questão de adesivos. Então aqui, a gente já fez a desmontagem do quadro da Lúmino. Ela tá aqui com os adesivos originais, então se vocês repararem, ele tem um verniz por cima do adesivo, né? Então esses adesivos são originais, esse aqui também é um adesivo original. Tem o Sigma aqui também, original, né? Em pintura. Então se a gente reparar por baixo, tem o Sigma. Então aqui ela tá com os adesivos originais, o Shimano e tal. E a gente vai fazer uma restauração desses adesivos, né? Mas antes disso a gente vai fazer um polimento no quadro. Aqui o Lanso já passou uma lixa bem fininha e vai fazer um polimento pra deixar ele mais próximo da originalidade. Claro, vai tá arriscadinho e tal, mas não vamos tirar a pintura original da bicicleta. Vamos deixar ela com a pintura original. Só que restaurar ela desde os rolamentos e tal. Essa bike foi um pouquinho judiada à relação dos rolamentos aqui da caixa de direção. Tanto da bacia quanto do cone superior. E é isso aí. Agora foi tirado os pinos também do cantilever pra dar aquele trato na bike. O garfo dela também tá desmontado. Então a gente aqui tá com o garfo da Calóia Lúmino, guidão e mesa, né? Garfo, guidão e mesa. Tudo original dessa bike. E a gente vai fazer aquele, dar aquele trato em todas as peças dela com o polimento ideal na bike. Agora vamos lá, vamos mostrar pra vocês as peças dessa bike. Inclusive as peças, o Claudio já poliu ela e deixou ela brilhando. Então vou mostrar pra vocês agora as peças delas. Se vocês não lembram que bicicleta que a gente tá falando, volta lá uns dois, três vídeos atrás. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, fixado no topo dos comentários, do vídeo que a gente mostrou essa bike, como ela tava inicialmente. E como eu falei, é uma bicicleta bem legal, com uma qualidade de peças muito interessante. Então vamos lá, esse pé de vela já foi polido, pessoal. Então aqui a gente já fez o polimento do pé de vela. A gente pode reparar aqui a qualidade do material. Dá pra ver o espelho ali, pessoal. É Shimano STX, né? Então aqui a gente já fez o polimento no pé de vela, no câmbio dianteiro, nos freios, né? Tudo bem brilhandinho, tudo bem limpo, limpo, brilhando. No câmbio traseiro, então o câmbio traseiro dela já tá um espelho aqui também. E aqui a gente tem inclusive até o movimento central original, né? Que era o movimento central da Shimano, né? Inclusive ele é made em Japão, né? Hoje muitas peças da Shimano já são feitas na Coreia, na China e em outros pontos. Tudo Shimano original. E aqui também o cassete dessa bike, né? Inclusive essa bike é uma bicicleta com cubo cassete. E aqui também as pecinhas do freio cantilever. Tudo original da bike. Então essa bike ela tá sendo restaurada ainda. Eu creio que a hora que sair o vídeo final dela, ela vai ser mostrada aqui no canal. A gente vai mostrar essa bicicleta pra vocês. Ali ainda tá a roda dela, né? Aqui a roda. O Claudio ainda vai desmontar essa roda, trocar os raios. Colocar um raio inox já zerinho de novo. E a gente optou, já optei pelos pneus. Esses daqui eram os pneus que estavam nela, né? Foram trocados. Essa bike, o único detalhe dela que não tinha original eram os pneus. Mas a gente já achou o pneu ideal pra ela, né? Então aqui tá um pneu que a gente optou. Pra quem tava em dúvida qual o pneu que a gente ia usar. Esse é um Kenda K191. Esse é um Kenda K91. É um pneu 26x1.95. E ele tem um desenho já bem antigo. Então pra galera que lembra das bikes mais antigas vai conhecer esse pneu. O desenho dele, eu não sei se esse era o original, mas naquela época era um dos pneus bastante usados nessas bikes. Então a gente optou por esse Kenda K91, que é um pneu já bem antigo. Um desenho bem antigo. E a gente encontrou ele nos fornecedores zeradinho. Então, esse é o pneu optado pra essa máquina. E aqui tá o Matheusão aí que ajuda a gente nos vídeos aí. Faz a filmagem, as edições. Então pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Assim que a bike tiver tinindo, tiver prontinha, a gente vai fazer um review dela aqui no canal. Mostrar essa relíquia pra vocês. E ela vai ficar exposta aqui na loja. Não é o bike que a gente vai vender. Então se você passar por Cascavel, passar aqui na loja, você vai conhecer essa bike de perto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda pelo direct lá do Instagram. Entra lá, canal Dias no Instagram. Você vai encontrar lá o nosso Insta. Manda o direct. Segue a gente lá. Valeu por assistir os nossos vídeos. Não se esqueça de deixar o like. Ativar o sininho pra receber as notificações. E se inscrever no canal. Valeu, falou e até mais.